Que mamou mande a ver Que durut nexinha lênda e a Que pende a chute mamou Que pende a chute mamou Sa trai E a cana chute mamou Murei de novelas De ai Que mori de novelas Que era Omnia Passar Alive 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 Que nada mamonado Que nada O kau que Te ai Que ai Que E quer que já tenha Tô lá E já E já E já E já Há Segura E agora E já E já Achei Que sa mal é tu peña Que si goza mal a tu te chai Que mette mal a tu Que mette Achei Que me mette Nové De me Que me mette Que Yesu De rindo Que le buteke Mas Amém. Eu não criei me juntar Sei lá Que parei longe ao vento Que ela boteu ferida Andar